O shopping da gente já está em fase de conclusão. A obra, que também havia sido afetada por conta da pandemia, também teve os trabalhos interrompidos por problemas com a construtora, mas tudo já foi superado, segundo o secretário Murilo Novas. Também teve um problema de contrato com a empresa, a empresa andou atrasando com seus trabalhadores e andou tendo problema com o sindicato. A obra foi embargada, mas nós da CINFRA, nós da Prefeitura, fizemos reunião aqui com o sindicato, com o Ministério do Trabalho e com a empresa, e a empresa mudou totalmente a administração da obra aqui em Caxias, a empresa de São Luís. Orçada em mais de 7 milhões de reais, a obra está sendo construída com recursos próprios e vai permitir que quase 300 permissionários, que hoje atuam no comércio informal no centro de Caxias, tenham um local digno para trabalhar. A previsão é que até o final de 2020 os trabalhos sejam concluídos. A obra já foi retomada, graças a Deus, e a pandemia, como é público e notório, que está dando uma caída no gráfico, então a gente está retomando a obra e creio eu que até o final do ano a gente entrega essa tão sonhada obra de Caxias, que é o shopping da gente.